Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, amigos. Agradecer ao meu nobre amigo Pedro Sampaio, uma matéria que saiu aí no Gazeta do Paraná, onde nós temos aí direitos dos animais, a sanção de lei que prevê uma política nacional para a esterilização de cães e gatos, que foi sancionada, trecho que determinava prazo, municípios se adequando a essa realidade. Bom, nós de hoje que estamos discutindo esse assunto, trabalhando muito a favor da causa animal, do bem-estar animal, vereadores engajados também nesse projeto, vejo o executivo aí, o Leonardo Paraná, bastante afim de ter uma política séria nessa causa, que é de todos nós. E essa semana só quero relatar que nós teremos o avanço, tá, senhores? Teremos o avanço, vou na sequência, hoje ainda, um bate-papo juntamente com o Alcineu Gruber, juntamente com o prefeito Leonardo Paraná, que essa semana, tomara Deus que tenhamos aí já uma nota positiva do avanço sobre a castração na causa animal, onde nós teremos principalmente as famílias de baixa renda, as ONGs que trabalham muito nesse projeto, teremos aí, nós vemos também vários protetores que estão trabalhando demais, e vemos que essa causa é de todos. Eu sempre, eu sei que muita gente fala, Serginho, mas temos aí uma saúde, um problema enorme, as pessoas, mas eu relato o seguinte, vamos trabalhar juntos, nós vemos também outra situação, conversando esses dias com o deputado federal, Fernando Jacobo, e um projeto sobre os carroceiros, que nós também temos que dar realmente um destino correto, um trabalho digno para essas pessoas que trabalham nessa causa, que estão aí carregando, juntamente com os animais, que eu sei que todo mundo fica bastante indignado com os maus-tratos, mas nós temos, então, que dar uma situação digna a essas pessoas que trabalham nessa causa, que trabalham com esses materiais, mas também os animais, que ninguém aguenta ver os maus-tratos. Nós vemos que ainda acontecem demais esses maus-tratos a nível de Brasil, e Cascavel não é diferente. Então, vamos tomar realmente ciência, vamos aguardar essa semana, eu acho que vamos ter um posicionamento já do Executivo a favor dessa causa, e que bom que o presidente Michel Temer, até que, enfim, fazendo uma coisa boa nesse país, tantas outras situações que acontecem, na verdade, eu acho assim, não cortam da própria carne, tantos projetos que acontecem em nível de Brasil, mas não cortam da própria carne. O brasileiro realmente leva um problema enorme, um dos maiores impostos no Brasil e sempre o brasileiro que leva a invertida. Mas vamos tomar ciência para que possamos tomar conta e que nós possamos somar força nesse projeto em Cascavel. Tomara a Deus que consigamos, então, animais que vivem em comunidades carentes terão prioridade no programa de castração e que Cascavel possa ser realmente um trabalho sério e ser uma referência nacional. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.